Você precisa dos meus serviços? Antones era o líder do Kirin Thor. Quando Dalaran estava estabelecido em Reinos do Leste, era o mentor da Jaina Proudmoore, e acabou sendo morto por Haths Menethil durante a invasão a Dalaran. Arthas, juntamente de Keltuzah, estava tentando recuperar em Dalaran um livro de Medivho para trazer Arquimonde de volta a Azeroth. E apesar de todos os esforços de Antones para contê-los, acabou morrendo pelas mãos de Arthas. Arquimago Antones custa 7 de mana, status 5 barra 7. Contexto, sempre que você lançar um feitiço, adicione o feitiço Bola de Fogo à sua mão. Ele é um mago, e apesar que em Acraft ele ter apenas magia de gelo, todo mago tem potencial para ser um mago de gelo, fogo ou arcano. Portanto, para um mago poderoso como Antônidas, não ia ser difícil congelar umas bolas de fogo para acabar com seus inimigos. Participe do canal para que ele cresça. Obrigado por assistir e até mais!